Tá piscando, tá gravando, salve, salve, boa tarde, boa tarde, firmeza total Tô aqui com o Caco Larréu, firmeza Caco Caco é o seguinte, eu tenho uma amizade com ele porque na verdade aquela CBM amarela que eu tive Foi ele que me vendeu, ele foi o primeiro cara que me levou num lugar tipo patrocinado Aí ganhou um macacão, bota Alpinistar, troca de óleo, tanque cheio Aí que eu trabalhava na Honda, e aí através disso eu comprei a CBM dele, né, vendi minha roa anti-branca e comprei a CBM dele, e aí com o passar do tempo ele veio pra essa empresa na Hell, que é uma fabricante de conduíte, chama ou não? Mangueiras de freio, flexíveis, pra alta performance Todos os tipos de moto, mas assim, ela é baseada mais em moto de alta performance Certo E aí o pessoal que começou a ver, né, que as mangueiras que eu trouxe tem qualidade, né, ela é uma representação da Inglaterra, que eu represento no Brasil e América Latina E todas as motos que tem freio a disco, dá pra ser colocado Sem ABS? Sem ABS, se tem ABS eu não tenho Certo Existe como fazer, mas ela é muito cara, então a gente não faz Tá E aí todas as motos Mas a pretensão? A pretensão, mas assim, por enquanto não, porque a procura é muito pouca Entendi Porque o pessoal que usa a mangueira, geralmente é mais é piso Certo, é motos que não tem ABS É, certo Então vamos explicar pro leigo qual que é a função dela em relação a uma mangueira Que vem original na moto, como por exemplo, essa mangueira que vem aqui na bequinha, né Essa aqui é uma mangueira dela, é um flexível, ele é de borracha, né Sim, de borracha Sem nada dentro Sem nada dentro Na verdade essa borracha aqui, ela tem uma dilatação conforme o calor Certo Então com o uso excessivo, você vai ter a dilatação nessa mangueira e vai acabar ficando sem freio Entendi Independente de você falar que, ah, mas eu não uso com frequência Mas se você tiver um dia calor que tá fazendo E começar a andar com uma certa Então, posso fazer uma pergunta, que nem por exemplo O que eu sinto assim, que eu viajo todo dia com ela, né Então eu pego a estrada, quando eu chego no pendagio, né Porque Você tá em alta velocidade O freio não tem nada de freio É, porque na verdade a temperatura que a moto chega Querendo ou não, a mangueira original é borracha Certo Ela tá dilatada já E ela tá na direção da caloria do motor que vem pra trás Que ajuda também a ficar um pouco já mais quente, né Aí tem todo o processo da temperatura da moto Entendi Do uso, fluido de freio também tem que ser colocado corretamente Certo Não é só chegar a trocar a mangueira e falar Vambora Certo Tem o fluido correto que é o DOT 5.1 Certo E fora a mangueira É, tem o torque que é feito no torquímico, que é o mínimo máximo 24 Certo Então é só chegar, colocar e pegar o jeito, entendeu Entendi, entendi É, aí depois ele vem Esse aqui é o modo original que é o over Ele desce uma mangueira e daqui ele passa pro outro lado Certo O modo race ele desce duas pontas aqui, uma pra cada lado Certo Então é o modo race Entendi Entendi Se o cliente quiser pegar o, ah, quero fazer igual o original Vai ter que só me falar, é, que ele quer o modo over Tá Primeiro passo A traseira sempre vai ter dois tags, os tags são esses amarelinhos escrito real Ou duas buchas Certo Tá, tendo ou dois Então a identificação da traseira é essa É, tendo dois tags ou duas buchas Certo É traseira Aí você vai seguir mais ou menos o padrão do original Certo Tá Aí aqui eu não vou colocar porque você não vai arranhar Correio Vai acabar Passa no, 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 na presilha tudo Exatamente Ok Geralmente ela vai ficar um pouco, é, maior com esse ângulo Porque é do jogo da balança Certo Tá Aí depois você tem O dianteiro Mesma coisa, o dianteiro também tem uma, uma, um segredinho aqui Você pode ver que tem um tag só Certo Os tags, que são os amarelinhos, sempre voltado pra baixo Então eles vão ficar na pinça Entendi Aí só localizar qual que é a maior, ó A maior É o lado esquerdo E o menor é o lado direito É que eu não sou burro, hein É, não é nada Ele vai ficar montado assim, ó Vai estar ali embaixo Certo Vai ficar uma pra cá E outra pra lá Entendi Ah, então quer dizer que isso aqui vai morrer Vai morrer Legal Isso aí não vai ter mais Legal, legal E você não trouxe Porque você não sabia a medida Mas para as motos que tem embreagem hidráulica É, vamos ter falado isso aí É que assim, toda moto que tem embreagem hidráulica Dá pra fazer Dá pra fazer Só que assim, alguma, a embreagem hidráulica não tem no sistema da réu Certo É, isso que eu vou precisar Eu preciso que faça a medida De ponta a ponta E aí eu vou faça a mangueira O conector sem problema Só precisa da foto também do ângulo Pra saber qual que é o ângulo Não pra saber o que vai Não, não Só o ângulo Por exemplo, a pessoa vai tirar a foto desse Daqui Viver essa curva aqui Certo 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 Às vezes acontece De eu não ter o catálogo da moto Da moto Eu peço pro cliente Entendi Entendi E acontece muitas vezes O cara entra no Facebook ou no site Questionar Mas você tem pra moto e tal Cara, tendo o freio a disco Eu faço a mangueira Certo Independente de que moto seja Entendi Tá E aí, pessoal que tem interesse Vou colocar pra vender no meu site isso aí O pessoal vai estar vendendo também Tem o site da réu Pessoal vai entrar lá Tem o Facebook Mas aí pode estar vendo Tá bom Beleza E eu já vou tentar instalar hoje Pra já verificar na minha viagem de hoje Certo Valeu, Cacão Obrigado Obrigado Quer deixar alguma coisa aqui Algum contato É só deixar O pessoal que tiver interesse Entrar no site da RealBrasil.com.br E tem o Facebook Que é Real Performance Brasil E aí tem os e-mails Que aí o pessoal vai entrar no site Vai ter o e-mail de contato Certo Arroba RealBrasil.com.br Tá bom E o telefone pode ser o 12 97 9 7403 6352 Beleza Falou Cacão Obrigado Obrigado É nóis Tamo junto Já vou ver se o Roberto Consegue instalar lá Se a gente até consegue fazer um videozinho Né? Pode ser Beleza? Valeu Cacão Obrigado Valeu Valeu Pronto Primeirada Obrigado E aí E aí E aí Obrigado.